Olá pessoal, seja muito mais do que bem-vindo aqui ao nosso curso de The Week Editor, é um editor aqui de animações gratuito e open source, então nessa primeira aula introdutória eu vou explicar e vou mostrar o que é o The Week, então esse aqui é um curso gratuito oferecido pela Satellasoft, tá bem? Então vamos lá, aqui no Google nós vamos pesquisar por The Week Editor, ele vai sugerir CK Editor, mas é um editor de texto, uma outra coisa, nós vamos usar aqui o The Week Editor, tá bem? Então esse aqui é o site deles, a logo deles é um fantasma minha, eu amei essa logo, tá? E aqui mesmo no site a gente tem tudo o que a gente precisa, inclusive o próprio editor Então nós temos aqui em cima Community, que é o fórum, nós temos Support, que é o fórum e tudo mais, tá? A gente tem aqui o Wiki Editor, que é a página que a gente se encontra, nós temos aqui o Create, Learning About, tá? Nós temos aqui o Launch Editor Web, vou mostrar pra vocês aqui a versão web, que é a mesma que a gente vai usar aqui no Desktop, tá? Então a gente tem aqui o nosso editor, ele fala da versão 1.18, então está incluindo ferramenta de Outline, melhorias no Update e novo Fill Bucket e muito mais, né? Beleza, vamos clicar aqui em Try It, então tem todo o editor que a gente consegue usar, já faz a animação e tudo mais, a gente vai entender o que é isso mais pra frente, tá? O The Week é um editor, uma ferramenta pra criar animação, então se você usou ou usa aí o Adobe Flash ou até mesmo agora o Animate, então você não vai ter nenhuma dificuldade Eu estudei muito pouco desse cara pra conseguir entender como que funcionava, era só mais localizar onde estavam as ferramentas ali, toda a teoria que eu tinha do Flash ali se aplicou fundo aqui Inclusive tem até um editor ali muito parecido ali com o ActionScript do Flash, tá bem? Então esse cara aqui embaixo, eu quero fazer as menções a uma galera aqui, a galera, os heads da plataforma, tá? Então o que é? O The Week, então ele é um projeto desenvolvido em 2016, tarará Aqui tem os autores, né? Então a gente tem aqui o Zaki Rispoli, que é o co-criador, a gente tem o Luca Damasco, que também é um co-criador Nós temos aqui a Anna Guzman, adoro quando tem nome em Anna com dois N's assim Brand e Web e D-Wax Design, ela trabalha com Front Nós temos o Corey Emerge, nossa gostei do nome também, Corey Ele é o programador do website, então toda essa parte web aqui, quem trabalha é ele E aqui tem os autores originais da interface, né? Então tem bastante agradecimentos aqui, tem as bibliotecas Contacte eles, então você quer ficar por dentro das atualizações? Segue eles no Facebook, Twitter, Instagram e lá no Patreon, tá? Então aqui embaixo tem os termos e condições, política de privacidade, política de uso A gente tem o Logos, que legal Acho que tem pra gente baixar aqui os links, muito bacana Pouquíssimos sites usam isso dessa forma, deixar disponível facinho pra gente, né? Então aqui eles falam como que a gente pode usar o Logo deles, né? O famoso Trend Marking, que a gente não pode usar o Logo com combinar a marca com a nossa aplicação Então eu pegaria essa fantasminha e colocaria um ícone da minha empresa aqui A gente não poderia A gente tem a aba Learning, que é aprender, então a gente tem tutoriais, examples, referência Então eu quero aqui aprender, sei lá, como colocar o som no meu evento Então eu venho aqui em Sound, por exemplo Ele filtra pra gente, tá? Eu posso procurar aqui Mas ele filtra pra gente se eu clicar em Sound Ou eu posso colocar o que eu quero aqui, é em inglês E aqui a gente tem, ó, Add Sound to Animation E tem um vídeo do YouTube aqui explicando como que funciona, né? Olha só que bacana aqui, né? Interessante esse íconezinho aqui, ó Passa o mouse do YouTube e depois surge o nome Muito bom É... inscreva-se, legal Então, esse é o editor A gente pode fazer o download dele Eu vou clicar aqui em Wicked Editor Eu posso baixar ele, é uma versão beta, tá bem? Mas eu posso baixar, eu testei, já funciona bastante coisa Tá bem legalzinho Eles estão atualizando com muita frequência Então você pode usar a versão web ou o download beta Eu recomendo, se você tem uma alternativa desktop Que usa a alternativa desktop, né? A vantagem desktop é que se você cair a sua internet E tiver algum problema com a sua conexão Não vai afetar o seu fluxo de trabalho Contra, que se você quiser usar o editor em outro lugar Você vai ter que instalar de novo, né? Mas a gente vai usar aqui a versão beta, tá bem? Então, a ideia dessa aula aqui era mostrar Como que o editor é a cara dele E o site Mostrar mais ou menos quem tem lá por trás Uma breve introduçãozinha pra você saber ali Como que esse cara trabalha, ok?